Meu nome é Luiz Fernando Bueno, eu geralmente não gosto de colocar um slide para apresentar porque eu acho que fica meio, sei lá, eu sou um pouco tímido nesse sentido, mas eu trabalho com Postgres já há alguns anos, trabalho atualmente no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, um órgão ligado ao Ministério da Defesa e eu trabalho na Regional de Porto Velho, que é a cidade onde eu moro, em Rondônia. E eu vou apresentar para vocês hoje uma palestra abordando o GeoBI, a utilização de dados geospaciais no universo do Business Intelligence. Quem aqui já trabalha com o BI? Já trabalhou, né? Quem aqui já trabalha com o PostGIS? Tá bom. E quem aqui já trabalha com o SIG? Sistema de Informação Geográfica? Alguns. Beleza. Então vamos lá. No nosso roteiro aqui, então a gente vai começar inicialmente definindo o que é GeoBusiness Intelligence, só para a gente se localizar, um ou dois slides de teoria, mas é pouca coisa, só um conceito, só para a gente padronizar o nosso vocabulário. Ao longo da palestra a gente vai conversar, eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas assim muito poderosas. Quem já trabalha com o SIG? Com certeza você já trabalhou com uma ou outra dessas ferramentas, já ouviu falar. E quem trabalha com o BI também. E ao longo da palestra nós vamos, de certa forma, tentar contribuir que vocês desenvolvam um novo mindset, uma nova forma de se pensar Business Intelligence. A palestra que aconteceu aqui na sala, antes da minha, foi bem interessante que o palestrante ele abordou um serviço que poderia ser construído com várias outras ferramentas e ele sugeriu uma nova forma de se pensar e que se construísse no Postgres. Então eu achei muito interessante porque aqui a gente também propõe uma nova forma de pensar, só que para um outro cenário. Mas claro, usando o Postgres, usando o Postgres ainda. Vamos começar falando sobre Business Intelligence. Essa é uma, é um slide com bastante texto, tem três tópicos aí. É uma definição bem acadêmica, tem até a referência ali no final, tem o livro do Charda, Adelaine e Turban. Mas Business Intelligence para esses autores aí, é nada mais é do que um termo-chave, uma expressão genérica que identifica um conjunto de tecnologias, ferramentas, bases de dados, ferramentas de análise, aplicação e metodologias. Quer dizer, um conjunto de tecnologias, de ferramentas, de bases de dados, com qual objetivo? Com os objetivos principais que estão listados naquele tópico do meio ali. Primeiro, permitir acesso interativo aos dados, permitir manipulação de dados, fornecer aos gestores e analistas de negócios a habilidade de conduzir análises adequadas. Esse conjunto de soluções, digamos assim, esse conjunto de componentes, ou essa tecnologia, por que não dizer assim, ela foi, quando foi pensada, quando foi criada, ela foi desenvolvida para trabalhar em um aspecto específico num ambiente organizacional, especificamente na tomada de decisão. Então, é um tipo de tecnologia que foi concebida para ser usada no processo decisório. Quando se começou a conceber Business Intelligence, a ideia era vincular esse tipo de tecnologia à alta gestão da empresa, que é onde as decisões são tomadas, ou pelo menos as decisões mais importantes, as decisões estratégicas que exigem um volume de informação um pouquinho maior. No decorrer dos anos, foi vendo a oportunidade do uso do Business Intelligence no nível tático, que também é o nível de tomada de decisão, e é muito interessante, porque a característica das informações, da tomada de decisão nesse nível tático, ele exige informações agrupadas. Então, ele é muito bom para isso. O processo do Business Intelligence, ele envolve transformação de dados em informação, transformação dessa informação em decisões, ou em boas decisões, e finalmente em ações. Nas empresas, a maioria do público aqui, sem dúvida nenhuma, é da iniciativa privada. E na iniciativa privada, é até redundante falar de decisão em ação, porque geralmente na iniciativa privada, toda decisão, ela precede uma ação imediata. No ambiente público, nem sempre é assim. Às vezes tem uma decisão, mas a ação demora para acontecer. Mas essa é a ideia do Business Intelligence. Um conjunto de tecnologias, um conjunto de bases de dados envolvidos para o apoio e tomada de decisão. E onde é que aparece o gel aí, do Business Intelligence? Qual é a diferença do gel BI para o BI? E essas diferenças principais estão colocadas nesse slide. Esses autores, eles citam que o gel Business Intelligence, que nós podemos chamar de gel BI, é um conjunto de tecnologias que vai integrar o Business Intelligence tradicional, que já existe lá desde o final da década de 80, início dos anos 90, com sistemas de localização espacial, geolocalização. Pode ser entendido como um BI, gel referenciado, que agrega as informações do negócio extraída dos Data Warehouse, as informações espaciais relacionadas ao posicionamento dos dados de um dashboard. Vamos lá. A ideia aqui do gel BI é você acrescentar justamente o gel. O gel aqui representa os dados espaciais. As informações geospaciais. Os serviços de geolocalização. Trocando em miúdos, é nós acrescentarmos aos dados que o nosso ambiente de BI trabalha a localização espacial. É aquele dado que nós agregamos no nosso sistema que permite localizar ou referenciar os fenômenos, os dados, os fatos, os acontecimentos a alguma posição da superfície terrestre. Essa é a ideia do gel BI. Em teoria, não é coisa muito diferente. Eu vou agregar no meu ambiente de BI apenas mais um tipo de dado. Só que não é qualquer tipo de dado. Não é um dado simplesmente numérico, não é um dado simplesmente textual. É um dado que traz a informação de localização sobre a superfície da Terra. E isso traz muitas possibilidades para nós, como a gente vai conversar daqui a pouco. Voltando às origens ainda do BI, do termo BI, essa figurinha aí é uma figurinha bem simplificada de quais os componentes principais de uma arquitetura de Business Intelligence. Então, basicamente, a gente trata de alguns componentes, de uma primeira camada, componentes de extração, transformação e carga, o popular ETL. Então, qualquer iniciativa de BI, qualquer tecnologia de BI, você vai ter os componentes para fazer esse trabalho de extração de dados, transformação dos dados e carregar para um banco. Aqui no mundo do Business Intelligence, esse banco é chamado de Data Warehouse, um armazém de dados. Então, quando a gente trabalha com Business Intelligence, em geral, não nos interessam todos os dados possíveis. Não, não é isso. Também não são todos os dados da organização. É claro que os dados de um sistema de Business Intelligence, eles são, em sua maior parte, gerados dentro da própria empresa, das rotinas da empresa, dos sistemas da empresa. Porém, são informações direcionadas à tomada de decisão. Aqui no ambiente do Business Intelligence, é comum falar de aspectos chaves do negócio, pontos chaves do negócio. Então, são algumas informações que são manipuladas, que são transformadas, que são agrupadas, e que vão permitir ao gestor cuidar de determinado ponto crítico do seu negócio. Então, por isso, a importância das ferramentas de ETL para, nesse universo dos dados organizacionais, ou, às vezes, até fora da organização, conseguir buscar aquilo que interessa à tomada de decisão. Sobretudo nos altos níveis de tomada de decisão. Um grupo de processos relacionados a processamento de transações online, também, que é representado ali pelo OLAP, que está no meio. E, finalmente, do outro lado, da arquitetura, um grupo de processos relacionados à parte de reporting, de exibir a informação para o tomador de decisão, através de relatórios, através de dashboards, de gráficos, e assim por diante. Isso de forma bem simplificada. Aqui eu tenho, só para a gente ficar com essa arquitetura na cabeça, um outro trabalho. Esse trabalho, inclusive, está relacionado no final da apresentação. Eu acredito que um dos pesquisadores que mais trabalharam com esse tema Geo-Business Intelligence é esse professor Baddard. E esse, já em 2011, ele já trabalhava com isso, quer dizer, há 11 anos atrás. E ele exemplificou um pouco melhor a arquitetura de BI. Então, nós temos aqui do lado esquerdo de vocês a camada de fontes de dados. Então, nós temos os bancos de dados transacionais da organização. Nós temos alguns recursos disponíveis na web para as organizações buscarem informações de outros sistemas. Arquivos XML, planilhas Excel, arquivo textos, e assim por diante. Então, as fontes de dados representam todos aqueles dados que estão à disposição da organização ou aquelas bases com as quais a organização se relaciona no cotidiano. Então, através de sistemas voltados para extração, transformação em carga, esses dados são extraídos. Desse volume grande de dados são separados aqueles dados que vão ser usados no processo de tomada de decisão do nível gerencial, desculpa, do nível tático, do nível estratégico, sobretudo. Esses dados são, então, carregados para uma base de dados conhecida como Data Warehouse, um banco de dados de especial, digamos assim, um banco de dados que não tem todas as informações, mas que tem dados que gerarão informações para a tomada de decisão. E a partir daí, desse Data Warehouse, é que aquela estrutura de repórter, então, aqueles processos de repórter vão atuar. Ou através de ferramentas de relatórios, por exemplo, automação de relatórios, ou através de ferramentas OLAP, que vai permitir que outros sistemas transacionem com esse banco de dados, com esse Data Warehouse para gerar informação, ou através, inclusive, de outras técnicas, como técnicas de mineração de dados. Então, é bem interessante como esse autor coloca para nós, só para... Aqui nós estamos no universo ainda do Business Intelligence. Que nós vimos, então, que a diferença do Business para o gel é justamente o gel. É o dado espacial. Mas a maneira que o dado espacial será tratado é nessa arquitetura, na mesma arquitetura tradicional. A gente só vai mudar um pouquinho a mente daqui a pouco. Esses outros autores aí, eles trazem uma ideia bem interessante, que ele começa a relacionar ao sistema de Business Intelligence alguns componentes importantes que vão além da tecnologia. Por exemplo, o staff técnico. Todo aquele corpo de profissionais que você tem à sua disposição, na sua empresa terceirizada própria, enfim, que consegue, que são capazes de construir o Data Warehouse. Os usuários de negócios. Isso é muito importante, porque, como eu falei no início da apresentação, a ideia dessa tecnologia é permitir, um dos pontos principais, é permitir manipulação. Inclusive, é manipulação por quem, necessariamente, não é técnico. Em algumas organizações, o diretor, o tomador de decisão, nem sempre é um técnico. Mas a ferramenta tem que ser, tem que ter essa característica de fornecer para esse grupo de usuários a possibilidade de manipular o dado. É claro que, geralmente, para tomar decisão, as informações já são trazidas de uma forma mais pronta para o tomador de decisão. E, finalmente, do outro lado, nós temos todos os executivos, a equipe de estratégia, que, por vezes, analisam as decisões, as informações fornecidas por um sistema de BI para avaliar se aquelas decisões foram tomadas. Então, essas são as arquiteturas tradicionais de BI. Então, falando em Geo BI especificamente, eu já começo trazendo para vocês o exemplo de duas tecnologias que trabalham com dados espaciais, que estão prontas para trabalhar com dados espaciais. E que, inclusive, são dois projetos que têm a sua parte comercial, mas que têm sua parte também community, né? Baseada em ferramenta livre de código aberto, software livre de código aberto. Uma delas é o Pentaho. Então, o Pentaho, alguns já conhecem, alguns já trabalham, eu acho que é um dos mais conhecidos. O Pentaho, ele tem um componente, um sistema, uma parte, chamado Pentaho Data Integration, Pentaho PDI. E, para esse aqui, geralmente, essa parte do Pentaho, o PDI, é aquela ferramenta principal usada nas etapas de ETL. Extração, transformação e carga para o Data Warehouse. E essa ferramenta PDI, ela tem um plug-inzinho chamado PDI GIS, que é justamente aquele componente que, agregado ao Pentaho Data Integration, permitirá que o Pentaho entenda e trabalhe com dados geospaciais. Eu perguntei no início aqui quem já tinha trabalhado com SIG, quem já tinha trabalhado com PostGIS. Quando a gente trabalha com dado geospacial, a gente tem alguns modelos. Os mais conhecidos, os modelos mais conhecidos, os modelos mais utilizados, são dois. O modelo vetorial, como o próprio nome já diz, vetor, onde as coisas do mundo real, quando modeladas, são representadas por polígonos. Basicamente, três primitivas. Ponto, linha ou polígono. Então, quando a gente trabalha com dado geospacial, uma maneira de a gente representar é com polígonos. Todo mundo aqui já viu um mapa. Guia quatro rodas. Guia quatro rodas, por exemplo, nós temos lá linhas que representam as estradas. Nós temos linhas ou polígonos que representam os limites municipais. E nós temos pontos que representam um posto de gasolina, enfim, um posto da polícia rodoviária. Então, esse é um exemplo de uso de dado espacial na representação vetorial. E uma outra forma também, que hoje é muito em moda, é o modelo matricial. Uma matriz de pixels. Uma imagem. Então, acho que todo mundo já teve a oportunidade de ver uma foto aérea ou uma imagem de satélite. Aplicações do Google, como, por exemplo, o Google Street Map popularizou muito o uso de imagens. Tem, por exemplo, aquele produto do Google Street View, que tem a visão da rua, onde as ruas são mapeadas 360 graus, com aquela câmera. E, sem dúvida nenhuma, que todas aquelas imagens obtidas estão vinculadas a uma localização da superfície da Terra. Por isso que, quando você entra lá na rua onde você mora, você consegue ver o seu prédio, o seu apartamento, a sua casa, no local onde ele deveria estar mesmo. Na sua cidade, não em outra. Porque aquela foto foi relacionada à posição específica da Terra. Então, o que acontece? Quando a gente coloca esse plugin PDI GIS no Pentaho, ele permite que o Pentaho Data Integration, o PDI, consiga entender o dado geoespacial. E esse dado geoespacial, vetorial, pessoal, um dos arquivos mais utilizados para quem trabalha com geoprocessamento, com dados espaciais, um dos arquivos mais conhecidos é um arquivo de uma empresa chamada Esri, ou Esri, é um arquivo chamado Shapefile. É um arquivo muito assim, como eu posso dizer, sui generis, né? Porque é um arquivo composto por cinco arquivos, ou pelo menos três arquivos. Quando eu abro um arquivo Shapefile, quando eu pego um arquivo Shapefile, um dado em formato Shapefile, geralmente as pessoas passam um zip, e esse zip, quando você descompacta, ele tem pelo menos três, um arquivo, o mesmo nome, com três extensões diferentes. Uma extensão chamada SHP, uma extensão DBF, e uma extensão SHX. DBF, eu acho que todo mundo aqui conhece, né? Um arquivo de banco de dados, DBF. Com aquelas mesmas limitações, inclusive. Tem o PRJ ainda, o PRJ é opcional, mas o PRJ é importante. Vamos falar dele também. O DBF é as informações alfanuméricas do objeto. O arquivo SHP, ele tem as informações sobre a geometria, ele traz a geometria do objeto, ele traz o ponto, a linha, o polígono. O SHX é o arquivo que vai juntar a geometria com o dado que está dentro do DBF. E aí, nosso colega lembrou, pode ter um arquivo chamado, com extensão PRJ, que é um arquivo importante também, que ele traz a projeção do dado. E alguns aqui ainda lembram, né? Das projeções cartográficas que a gente estuda na geografia, na escola, né? A projeção cartográfica, ela é necessária, porque o mundo, ele é uma espécie de bola, desculpa aí quem pensa ao contrário, mas é assim, né? Há controvérsias, mas é assim. Então, é uma bola, é uma bola deformada, é um geóide, os cientistas chamam de geóide, né? E quando a gente vai colocar no mapa, a gente não tem como colocar uma bola no mapa, a gente precisa que o mapa é um plano de duas dimensões. Então, geralmente, a gente pega essa bola e faz assim com ela. De alguma forma, a gente tem que usar uma projeção para representar. E toda a projeção, ela acaba deformando um pouco o dado, né? Vocês já devem ter pego algum mapa e olhado para um determinado mapa e estão os polos bem pequenininhos, né? Tem outros mapas que você olha, o polo norte que antes estava pequenininho, está grandão. É dependendo da projeção geográfica, cada projeção, ela traz, projeção cartográfica, cada projeção cartográfica, ela traz uma propriedade, garante uma propriedade, representa melhor uma espécie e assim por diante. Um aspecto, não uma espécie, um aspecto. Então, quando a gente trabalha com o PDI GIS, ele dá a capacidade do Pentaho, PDI, entender esse tipo de dado, entender essa informação e, sobretudo, entender o arquivo shapefile, que é aquele arquivo da ESRI, é um arquivo proprietário, mas ele é considerado padrão de fato em geoprocessamento. Todo o sistema de informação geográfica lê shapefile. Todo lê esse tipo de arquivo. Então, não é um padrão aberto, mas é um padrão de fato. Todo software consegue lê-lo. Então, quando a gente usa o PDI GIS, lá nos formatos de dado que o Pentaho PDI entende, ele vai entender esse arquivo shapefile. E mais um detalhe, ele vai agregar algumas operações possíveis para esse software. Então, ele vai ter operação, por exemplo, a gente vai fazer operações espaciais. Eu quero saber se um objeto está dentro do outro. Eu quero saber se um objeto está do lado do outro. Considerando o aspecto espacial mesmo. Será que o município de São José dos Campos ou o polígono que representa São José dos Campos, ele está dentro do polígono que representa o estado de São Paulo? Então, é o tipo de questões que eu posso fazer com o PDI do Pentaho quando eu uso o plugin PDI GIS. De forma semelhante, nós temos o Talent Data Integration do Talent Open Studio que também tem a versão comunitária, a versão livre de código aberto. Então, lá no Talent Open Studio nós temos o Talent Data Integration que é a ferramenta de ETL principal dele e ele tem uma extensãozinha chamada Spatial Extension for Talent. Também, quando você agrega essa extensão, quando você instala essa extensão, ele passa a partir daí a entender o dado geospacial. Mas hoje o curso é sobre Business Intelligence e não é sobre Pentaho e não é sobre Talent. Existem outras opções. Esse é o início da caminhada. Quem sabe na próxima palestra a gente faz um curso só sobre Pentaho. Então, aqui você precisa saber que Pentaho e Talent Open Studio são ferramentas de Business Intelligence e que ambos têm uma extensão para transformar o Business Intelligence em Geo BI. A partir daqui a gente vai mudar um pouquinho a nossa maneira de ver as coisas. Então, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês, sugerir para vocês, estão colocadas aí. Do lado esquerdo de vocês em azul tem a primeira, considerada a primeira lei da geografia. Esse senhor, o Aldo Tobler, ele falou que todas as coisas estão relacionadas com todas as outras, mas coisas próximas estão mais relacionadas que coisas distantes. Coisas próximas geralmente são mais parecidas. Vamos analisar o solo? Os geólogos estudam, por exemplo, tipos de solo. Latossolo, enfim. Quando você observa o solo na superfície terrestre, numa região, geralmente você tem, entre a mudança de um tipo para o outro, você tem uma espécie de degradê ali. Você tem uma área cinzenta. A não ser que você esteja na beira do abismo. Quando você está lá, quem teve a oportunidade de conhecer o Grand Canyon, que eu ainda não tive, mas é possível você imaginar que lá no Grand Canyon, você na beira do abismo, aqui onde você está com seus pés, tem um tipo de solo e talvez, não é regra, mas talvez lá no fundo do abismo o solo seja completamente diferente desse. Talvez sim, talvez não, porque se teve desabamento, alguma coisa assim, deu uma misturada, mas vamos imaginar aquela situação normal que nada aconteceu. Talvez tenha um solo diferente, mas não é a situação comum. A situação comum é de um tipo de solo para o outro, você não tem essa mudança tão trágica, tão diferente. As coisas estão relacionadas. É considerada a primeira lei da geografia. E essa lei é importante em um outro conceito que nós temos, que é o conceito de análise espacial. E ali nós temos que a análise espacial é mensurar propriedades e relacionamentos levando em conta a localização espacial do fenômeno em estudo de forma explícita. Puxa vida, vamos lá, vamos tentar trazer um exemplo mais simples. como é que a gente pode dizer se o Rio Tietê está dentro do município de São Paulo ou não? Como é que a gente, pensando em banco de dados, como é que a gente pode responder isso? Vamos criar um banco de dados para a gente responder com uma consulta SQL, por exemplo, se o Rio Tietê está dentro do município de São Paulo. Como é que nós podemos fazer isso? De repente você pode modelar uma tabela lá de Rio, onde você coloca o nome do Rio, por exemplo, e você coloca um atributo que diga a cidade a qual ele está vinculado. Pode ser assim? Pode, né? É uma maneira de modelar isso. Tem alguns problemas isso, tem alguns problemas. Talvez essa modelagem simples não sirva para tudo. O Rio Tietê passa por quantas cidades? Várias. Não sei quais são, mas passa por várias. Então, se eu modelar um banco de dados para mim, descrever os municípios que o Rio Tietê passam, que o Rio Tietê passa ou cruza, por exemplo, eu teria que armazenar todas as cidades que ele cruza. Talvez eu fazer uma outra tabela de cidade, uma tabela de rio, uma tabela de cidade e fazer um relacionamento de muitos para muitos entre eles. Um rio pode cruzar muitas cidades, uma cidade pode ser cruzada por muitos rios. Lembram disso? Resolve o problema. Resolve. Mas eu preciso do atributo cidade lá dentro. eu preciso do nome do rio lá. Quando eu trabalho com um dado espacial, eu não preciso guardar essas informações, eu preciso apenas das características espaciais. Vamos pensar diferente. Vamos pensar assim, o rio eu vou representar por uma linha e as cidades eu vou representar por polígonos. Então, eu poderia fazer uma operação espacial considerando o seguinte, considerando os pontos da superfície da Terra onde passam essa linha do rio, quais os polígonos, considerando também a localização espacial dos polígonos na superfície da Terra. Eu posso determinar só pelos aspectos espaciais da geometria quais linhas ou quais polígonos são cruzados por uma determinada linha ou quais linhas tocam um determinado polígono. Isso, pessoal, sem colocar nenhuma outra informação na tabela, só considerando a parte espacial, a geometria do objeto. lembra que um dos modelos é eu representar as coisas por ponto, linha e polígono. Então, eu posso usar, por exemplo, uma operação de interseção. Nós aprendemos isso em geometria. Será que essa linha intersecta um polígono? Será que esse ponto intersecta a linha? Nós aprendemos isso em geometria. Então, aqui é a mesma coisa. Quando a gente fala de análise espacial, é isso. É a gente aproveitar as características dos relacionamentos espaciais. Pessoal, qual é o melhor local para a gente instalar um shopping? O que a gente deveria... Ah, vamos colocar um exemplo clássico. Onde é que a gente pode instalar uma lanchonete do McDonald's? Qual que é o melhor? Como que nós determinamos o melhor local para instalar uma lanchonete do McDonald's? Sem querer fazer propaganda, mas já fazendo. Como é que a gente poderia... Me ajudem aí. Como é que a gente pode determinar um local para instalar um McDonald's? Num shopping? Tem que passar gente lá. Muito bem. Você está lá no interior de Rondônia, lá no meio da floresta amazônica, não vai passar ninguém lá, você não vai vender um sanduíche. Tem que passar gente. O que mais? Num shopping? Num shopping passa gente? Batata, vamos instalar no shopping, aqui nesse shopping do lado aqui. Tem outro lá? Tem outra lanchonete do McDonald's lá dentro? Porque se tiver, talvez não compense. Se tiver, talvez não compense. Então, quando existe uma parte do geoprocessamento chamada geomarketing, que lida com esse tipo de situação. Uma análise espacial das coisas. Então, onde é que passa gente? Qual a distância de uma outra já instalada? Você já deve ter ouvido falar de aterro sanitário, para onde vai o lixo. Como é que é determinado onde instala um aterro sanitário? Tem toda uma lógica espacial por trás disso. Então, o aterro sanitário, ele não pode ficar muito perto do centro urbano, então ele tem que ter uma distância lá, sei lá, 20 quilômetros dos centros urbanos, por exemplo. Mas ele não pode ficar muito longe também, senão para levar o lixo fica inviável economicamente. Ele não pode ficar perto de nascentes, porque pode acontecer um acidente e contaminar os rios. Entende? Então, esse tipo de questões são tratadas pela análise espacial. Por que nós estamos falando isso agora? Porque a gente falou de colocar o gel no ambiente de BI. então não é só colocar lá uma informação, é usar ela para tomar decisão. Aí vamos lá. Aí eu começo a falar de ferramentas importantes. Alguns já conhecem o PostGIS, outros não. A gente não vai fazer um curso de PostGIS completo hoje, mas é preciso saber, você que ainda não sabe, o que é o PostGIS. O PostGIS é uma extensão para o PostGIS. O PostGIS é algo, é um software, uma extensão construída para o sistema agenciador PostGIS. O PostGIS não existe sem o PostGIS. É uma extensão para o PostGIS. Quando você coloca, carrega essa extensão no seu banco de dados PostGIS, e você faz isso com um comando bem simples, você pode digitar lá, create extension PostGIS. Pronto, ele vai carregar o PostGIS para o banco. A partir desse momento, ele habilita, ele dota o PostGIS da capacidade de criar banco espacial. O que é um banco espacial? É um banco que vai agregar essa informação espacial, o dado espacial. Então, quando você faz isso, ele permite que você crie banco de dados espaciais. Outra coisa, ele vai adicionar, na verdade, suporte para objetos geográficos. Perceba que o PostGIS nativo, ele tem um tipo de dado lá que é o geometry. Ele tem um título, geometria lá. Mas nesse caso, são dados geoespaciais que o PostGIS habilita. Daqui a pouquinho, a gente vai falar de padrões, eu vou falar uma outra característica importante do PostGIS. mas o mais interessante para nós aqui que trabalhamos com banco de dados. Quando você usa o PostGIS, ele permite que você trabalhe, faça, por exemplo, análise espacial usando linguagem SQL. Então, você pode usar, por exemplo, no Air, de uma consulta, de um SELECT, você pode usar o Air, uma intersecção. Retorne todos os registros da tabela tal onde a linha intersecta o polígono. retorne todos os registros da tabela tal onde o ponto está dentro do polígono. Onde o ponto está a tantos quilômetros do outro ponto e assim por diante. Então, o PostGIS, pessoal, você sempre vai usar ele no PostGIS quando você quiser trabalhar com dados geoespacial. Então, você tem que implantar um serviço de geolocalização, você vai trabalhar com latitude, longitude, com posicionamento de algo, você precisa do PostGIS no PostGIS senão você não trabalha isso no PostGIS. Ah, não, trabalha, trabalha. Só que você vai ter um trabalho miserável para fazer isso e com certeza talvez você não tenha o poder do PostGIS. Quando você carrega essa extensão PostGIS, automaticamente se você olhar a parte de functions, as funções do seu banco, você vai ver que são agregadas milhares de funções, milhares mesmo, é mais de mil. Na última versão do PostGIS que eu cheguei a ver, tinha em torno de mil e duzentos e alguma coisa, deve ter mais agora. Mais de mil e duzentas funções espaciais, funções para trabalhar com dado espacial. Várias, essas simples de intersecção, de geometria, até outras mais complexas como buffer e outras coisas mais. Então, PostGIS, pessoal, é para quem quer trabalhar com GeoBI e quem quer usar PostGIS, porque você tem a capacidade de entender e manipular dados geoespaciais no PostGIS. Eu falei para vocês de dois modelos de dados, basicamente. O vetorial e o matricial, matricial são imagens. O PostGIS, ele dá suporte para os dois modelos. Tem operações que eu faço em vetor e tem operações que eu faço em imagem. Alguém aqui já trabalhou, as pessoas de SIG, obviamente, já trabalharam com imagem de satélite. Mais alguém trabalhou com imagem de satélite? Uma imagem de satélite é uma imagem muito pesada. Claro, você pode fazer alguns tratamentos, mas você pegar uma imagem de satélite, uma imagem de radar, por exemplo, é uma imagem pesadíssima. Você pode colocar essas imagens todas dentro do PostGIS. Nós já fizemos uma palestra aqui sobre PostGIS Raster, que é o módulo PostGIS que dá suporte às imagens. Não é muito comum as pessoas armazenarem imagens pesadas dentro do PostGIS, essas imagens de geoprocessamento. não é comum. A gente tem vários problemas disso. Entretanto, mesmo que a imagem esteja fora do banco, nós podemos carregá-la para a memória do banco e executarmos algumas operações. Nossa, deu um... PostGIS é a primeira ideia. PostGIS para análise espacial. PostGIS dentro de um ambiente de BI, ele te dá várias opções. Ele é muito legal. Primeiro, PostGIS é ótimo para uso nos processos de ETL. Olha só, eu vou selecionar dados socioeconômicos. Eu posso considerar um aspecto geográfico. Por exemplo, eu quero dados socioeconômicos de qual região? De qual estado? Eu não tenho um estado bem definido. Eu tenho uma região geográfica que a pessoa vai desenhar ali na tela, por exemplo. Eu posso usar o PostGIS para isso, para me ajudar no processo de ETL. lembrando aqui rapidinho, rapidinho, que o ETL é esse processo aqui. Onde eu vou selecionar os dados dessa base imensa para só aquilo que interessa o processo de tomada daquela decisão, daqueles pontos-chave de negócio. Então, primeira coisa, você pode usar o PostGIS em processo de ETL. Como? Utilizando as funções do PostGIS para selecionar no conjunto de dados. e são mais de 1.200 funções, como o nosso colega falou. O PostGIS é excelente para você fazer agrupamento de dados. Eu posso agrupar por município, por bairro. Tá, Luiz, mas eu posso fazer isso usando o banco de dados tradicional? Pode. Só que vamos pegar o exemplo do rio lá, do rio que cruza os municípios? Eu não preciso armazenar qual cidade aquele rio cruza. Eu não preciso fazer isso. Eu vou fazer isso com base na geometria do objeto, simplesmente. Eu não tenho mais nenhum atributo lá me dizendo isso. Quantos rios, quais são os rios, uma linha para cada cidade, não tem nada disso. Um relacionamento, não, não tem. Eu só tenho relacionamento espacial. Mais uma coisa. Potencializa a tomada de decisão. Quando você agrega o componente já o espacial, em muitos negócios, você tem uma opção melhor de tomada de decisão. Não é à toa que a gente tem tantos aplicativos e tantas soluções tecnológicas baseadas em dados já espacial. Eu citei para vocês algumas ferramentas do Google, Google Earth, Google Maps, mas vocês conhecem outras. Uber, que não está funcionando bem, meu Deus, fomos pegar o Uber ontem. Uma tragédia. Uber, Buser, R99 Taxi, são todos, alguns, iFood, são exemplos do potencial geoespacial. Tudo aquilo que envolve mapa, você geralmente tem um poder maior de tomada de decisão e de assertividade na hora de tomar de decisão. Lembrando, PostGIS é uma extensão para o PostGIS. Você só trabalha com o PostGIS, você pode trabalhar com o PostGIS. Tem concorrentes? Tem. Por exemplo, o Oracle tem o Oracle Spatial. O SQL Server, eu acho que tem um componente espacial também, nunca trabalhei com ele, com o Oracle Spatial eu já trabalhei. Vocês podem pesquisar depois, funcionalidades e potencialidades do PostGIS, vocês vão ver que tem algumas ferramentas do PostGIS que só o PostGIS tem. Os concorrentes ainda não tem. É muito boa a ferramenta. Mas falando em ferramentas e GeoBI, eu queria apresentar para vocês uma ferramenta chamada GEDAL. Na verdade, é uma biblioteca, não é uma ferramenta só. São várias. É uma biblioteca para ler e escrever dados geospaciais, vetoriais e matriciais. É uma biblioteca muito poderosa. Muita gente que utiliza a SIG não conhece a GEDAL, mas muita coisa do SIG é feita com base na GEDAL. Então a GEDAL, aquela primeira frase ali eu tirei do próprio site da GEDAL, ela te dá uma possibilidade muito grande de trabalhar com um monte de formato. Certamente os principais, mas um monte de formato de dados geospacial, matrizial e vetorial você consegue manipular com a GEDAL. Então por que a GEDAL é importante para nós? A GEDAL é importante pessoal porque ela permite, lembra da ferramenta de ETL? Que eu tenho que ir lá naquele universo de dados e pegar algumas coisas? ETL, extração, transformação e carga. Então além da GEDAL permitir que eu acesse o dado, que eu consiga entender o dado, ela tem uma série de funcionalidades que permitem que eu manipule o dado. Mas como assim manipulação? Lembra que eu falei para vocês do sistema de referência? Por exemplo, eu tenho algum sistema de referências que é bom para me representar os dados do Brasil todo. Então eu uso, por exemplo, uma projeção chamada policônica. Que é uma projeção que eu faço um mapa de todo o Brasil com a área geográfica de todo o Brasil e vai aparecer lá todo o Brasil os dados lá bonitinho. Só que essa projeção ela não é boa por exemplo para fazer cálculo de área. Porque ela tem uma característica. Ela distorce. E na hora de eu realizar o cálculo eu posso ter uma informação incorreta. Então eu posso usar por exemplo uma projeção UTM para fazer cálculo de área. Mas aí como é que eu vou saber isso? Às vezes eu pego um dado que está lá disponível para mim tomar a decisão ele está em policônica mas eu quero usar em UTM. Eu tenho uma ferramenta da GEDAL que converte de um sistema para outro. Um exemplo simples. Mas são um monte de funcionalidades. PostGIS tem 1.200. Aqui tem um monte. Tem quase isso também de funcionalidades. Então essa biblioteca GEDAL é uma biblioteca muito poderosa. É em C. Em C. Plus, plus eu acredito. Não é C puro. Mas é uma biblioteca que você pode usar para agregar na sua iniciativa de Bills Intelligence para acessar, manipular e escrever dado geospacial. Ah, eu vou ter que programar. Vai. Vai. Não é uma ferramenta pronta. É uma possibilidade. Você pode pegar o Pentarro. O Pentarro quando você instala ele vai ler alguns formatos e ele vai te dar algumas funcionalidades. Não sei quantas. Algumas. Não é mil. Só algumas. Aí eu já mostrei o PostGIS que dá mais de 1.200 e estou mostrando o GEDAL que dá outras milhares de ferramentas para você. Então o GEDAL é muito poderoso para você trabalhar em iniciativa de BI. Então vale a pena você ter no seu ambiente de BI a biblioteca GEDAL e manipular ela. Para quem gosta muito do PostGIS não quer sair do PostGIS nós temos uma extensão chamada o GRFDW que é um Forine Data Wrapper para o PostGIS que foi baseado em GEDAL. Então um iluminado se eu não me engano é Paul Hansen o nome do cara um dos criadores do PostGIS ele fez isso ele pegou a GEDAL que é essa ferramenta muito poderosa que lê diversos tipos de leis escreve em diversos tipos de dados de áudio espacial e falou opa eu vou construir um Forine Data Wrapper para trabalhar com o PostGIS com a GEDAL dentro do PostGIS. Todo mundo aqui já trabalhou com o Forine Data Wrapper mas é uma maneira interessante de você pegar dados que estão fora do seu banco e trazer para dentro do seu banco por exemplo. é uma forma de eu fazer isso então esse cara fez o OGR FDW implementando com base na GEDAL um Forine Data Wrapper para o PostGIS então é uma outra ferramenta interessante que você tem à disposição a segunda uma outra extensão além da do PostGIS os dados vetoriais no caso aqui esse Forine Data Wrapper para dados vetoriais os dados vetoriais são transformados em tipo de geometria do PostGIS que o PostGIS entende quem já ouviu falar de GeoServer GeoServer é um servidor de mapas como o próprio nome já diz ele fornece mapas então a ideia do GeoServer é assim pessoal eu tenho um arquivo lá no formato shapefile em algum local num diretório num computador num diretório da rede ele pega aquele dado que dá dentro do diretório e ele deixa ele pronto para você consumir por exemplo numa aplicação web eu tenho uma imagem de satélite uma imagem de satélite salvo no diretório o GeoServer pega essa imagem lá ele lê aquele diretório e deixa essa imagem pronta para você consumir ela numa aplicação web ou para você acessar ela via um SIG por exemplo e o GeoServer faz uma coisa interessante também ele pega um dado que está dentro do PostGIS e deixa pronto para consumir na web então o servidor de mapas ele foi montado para o intercâmbio de dados geospaciais mas como assim deixar pronto poxa se eu tenho um shapefile eu quero acessar ele por que eu não pego um programa que lê shapefile como por exemplo um sistema de informação geográfica e não vou e leio ele aqui ele faz isso tudo através de geosserviços ou serviços web ou geosserviços web então daqui a pouquinho eu vou falar para vocês nos próximos slides eu vou mostrar para vocês alguns padrões eu vou comentar sobre padrões de uma entidade chamada Open Geospatium Consortium é uma instituição que reúne os produtores de software para dados espaciais os produtores de geoinformação e estabelece padrões para todo mundo falar a mesma língua então o geosservi esse dado shapefile que ele leu essa imagem de satélite que ele leu lá pegou no diretório ele fica pronto para te fornecer no formato que você quer então ele pegou o shapefile que é composto por 3, 4, 5 arquivos que é aquela complicação ele pega ele e você fala para ele assim só que esse shapefile eu quero ele no formato PDF eu não quero o shapefile não o shapefile é 5 arquivos 3, no mínimo 3 um quarto o quarto arquivo é bom ter mas eu não quero essa complicação para eu ter que abrir num SIG eu quero ver em qualquer visualizador por exemplo em qualquer leitor de PDF eu quero esse dado em PDF você pede ele te dar em PDF aí você diz assim não, eu não quero em PDF esse dado porque eu vou desenvolver aqui uma aplicação front-end para manipular para esse dado eu quero ele aquele formato que os desenvolvedores de web gostam muito JSON é sempre difícil para eu falar isso gel JSON é o JSON gel espacial JSON gel espacial gel JSON é difícil falar isso vou falar bem rápido gel JSON vai ganhar uma camiseta não, brincadeira então eu posso pegar aquele shapefile complexo lá e pedir gel server dá esse dado para mim mas só que dá ele em formato gel JSON que o gel JSON é legal de trabalhar eu gosto de trabalhar com JSON e ele faz isso para você eu falei só dois mas tem vários formatos vários formatos então o gel server é muito importante para isso é uma ferramenta importantíssima em duas grandes etapas na etapa de ETL e na etapa de apresentação de resultados mais um aqui ó esse é o alguns protocolos aí a pilha de protocolos dessa instituição dentre eles pessoal tem alguns que o gel server implementa para você esse carinha aqui WFS por exemplo Web Feature Service ou Feature Server o gel server pega o dado e entrega para você no formato de vetor WMS é um outro formato que o gel server lê também ele pega o dado e te entrega para você no formato de uma imagem estática tem um formato ali que alguns já conhecem KML aquele formatinho do Google do Google Earth né ele pega do dado e te dá no formato de KML no formato que o Google entende esse formato KML é padrão é um formato aberto tá então gente são diversos padrões um outro padrão muito interessante que nós temos aqui é o WPS WPS Web Processing Server é um padrão que permite você processar o dado então eu pego o dado de linha que está lá no meu banco postgiz ou que está no meu arquivo shapefile eu pego aquele dado de linha linha do rio por exemplo só que eu quero que ele processa e transforma num buffer para uma área de abrangência por exemplo a legislação diz que tantos metros a partir da margem do rio é considerado área de proteção permanente app sei lá 10 metros 15 metros dependendo do tamanho do rio então eu quero aquela linha só que eu quero já gerar app então já traz ela para mim calculando o buffer de 15 metros de cada margem ele faz isso através de uma requisição web o geoserver por exemplo ele implementa esse serviço consegue perceber o poder disso eu não preciso nada especial para isso eu não preciso um software especial para processar tipo como nós fazíamos alguns anos atrás no SIG eu pegava esse software abria dentro de um sistema de informação geográfica fazia a operação ali e jogava para o usuário depois não eu peço o servidor faz isso para mim então vale muito a pena estudar os processos desculpa os padrões vários deles são muito úteis em várias etapas de business intelligence quem conhece a linguagem R essa linguagem é muito legal muito legal é uma linguagem inicialmente estatística tem gente fazendo mineração de dados usando a linguagem R muito poderosa e R é muito legal para você trabalhar com dados geospacial vale a pena usar essa linguagem R ela vai te ajudar tanto na parte de extração quanto na parte de transformação e na parte de geração de novos produtos de agregação na parte que você precisa agregar os dados para tomar decisão você pode fazer isso com linguagem R e quem trabalha no post quem gosta de trabalhar com R e Postgres existe uma linguagem procedural do Postgres chamado PLR você pode até trabalhar com R dentro do Postgres manipulando o dado geospacial outra coisa mapas são dados pessoal mapa não é só um desenho isso é muito importante você pensar falhou esse slide mas eu vou explicar para você agregação espacial o conceito de unidade espacial mínima de agregação pensa comigo aqui uma maneira de eu fornecer dados sociodemográficos por exemplo é eu considerar o Brasil todo então minha unidade de agregação é todo o limite nacional mas uma outra unidade possível é eu pegar as regiões do Brasil norte nordeste sul sudeste dentro dessas regiões eu posso considerar o estado como unidade de agregação dentro do estado eu posso considerar o município dentro do município os bairros ou setores sensitários e até eu chegar no nível por exemplo de ponto então é muito interessante você ter esse conceito de agregação espacial porque lá no BI nós agregamos as informações para tomar decisão aqui o que eu estou sugerindo para vocês é usar a agregação espacial use mas não abuse porque só pode usar a agregação espacial se você tem dado agregado naquele nível por exemplo o dado socioeconômico lá coletado pelo IBGE você não tem ele para agregado por bairros em todos os municípios do Brasil não tem nas regiões metropolitanas até tem então não dá para considerar para dados socioeconômicos o bairro como unidade de agregação setor sensitário é possível faltou uma figurinha aí mas quando quando eu postar os slides eu coloco ela a unidade de agregação espacial é um conceito legal para você usar em business intelligence para você usar nas suas análises isso é só para mostrar que mapa não é um desenho apenas tem algumas informações olha essa essa aqui é interessante imagens o pessoal gosta muito de usar a imagem perceba a diferença pessoal nós temos ali a imagem do world view satélite world view e satélite sentinel dois então o que nós temos aqui uma resolução espacial resolução espacial é o tamanho do pixel resolução espacial de dois metros do world view na escala de um para quatro mil escala é um conceito importante quando a gente trabalha com dado já espacial olha uma imagem sentinel com dez metros de resolução mas olha a mesma sentinel com numa outra escala de um para vinte mil então esse recado é para dizer para você o seguinte pessoal quanto mais detalhes na sua imagem quanto melhor a resolução que você tiver de pixels mais detalhes você vai ter isso fica claro só que a imagem é mais cara também então você tem que levar isso em consideração dos seus projetos de EBI porque as pessoas gostam muito de usar a imagem para ilustrar mas a imagem não é só para ilustrar a imagem é um dado então você tem que tomar muito cuidado com isso e considerar que as imagens possuem resolução espacial diferente qual que atende o seu problema por exemplo para você fazer análise de desmatamento por exemplo da região amazônica toda você não vai usar nem a imagem de dois metros nem a imagem de dez metros de resolução você não precisa fazer isso você vai precisar de muitas imagens para cobrir a área geográfica da Amazônia inteira então a gente usa por exemplo uma imagem de trinta metros de resolução que nós temos gratuito por exemplo a imagem de Landsat a gente tem trinta metros e tem uma coisa interessante que você pode fazer é uma coisa mais técnica mas você pode fazer é combinar as bandas das imagens então um Landsat por exemplo o pixel dela é trinta metros só que tem algumas bandas específicas geralmente as bandas monocromáticas de uma cor só ela traz uma resolução melhor de quinze metros por exemplo então você pode combinar uma imagem uma banda ou um conjunto de bandas numa resolução colorida com uma imagem preta e branca com uma resolução melhor fazer lá uma fusão e você tem uma imagem colorida que originalmente era de trinta para quinze metros tem processo por exemplo pan-sharping você pode fazer essa combinação usando por exemplo o GEDAL mas aqui o recado é para imagens cuidado com o uso de imagens outra coisa pessoal existe vida além além não sei do que aqui é só um exemplo de uma imagem sentinel que eu acessei hoje na API da nossa região aqui de São José dos Campos a agência espacial europeia ela disponibiliza imagens sentinels que pode chegar até dez metros de resolução totalmente de graça você vai lá faz um cadastro só que é para fins não comerciais mas se você quiser comprar essa imagem também você pode comprar a ideia é o seguinte quando você precisar usar imagem no seu Business Intelligence tenta ver qual é a sua necessidade de negócio mesmo ver realmente o que você precisa e aí você pode conseguir comprar uma imagem a um custo melhor por exemplo aí você tem que considerar a resolução tem que considerar a necessidade ah outra coisa agora mais uma forma de pensar Business Intelligence geralmente está relacionado com uma tecnologia mais prescritiva é baseado nos dados que eu tenho então consigo entender a situação que eu estou passando né mas a gente tem algumas ferramentas de Machine Learning que são voltadas para você entender o futuro para você fazer predição então aqui o que eu quero sugerir para vocês nós falamos sobre o Data Warehouse que é aquele banco de dados especializado que você cria para o Business Intelligence só que lá no aprendizado de máquina nós temos um conceito muito legal que é o Data Lake um lago de dados e aqui no caso é diferente o conceito porque o Data Warehouse eu restrinjo eu só pego aqueles dados que eu uso para tomar decisão esse aqui eu pego é maior o lago é maior eu considero um conjunto maior de dados para que eu possa fazer previsões pessoal você pode ter dentro do seu BI um Data Lake e dentro do seu Data Lake você pode ter um elefante lá dentro você pode usar o PostGIS como lago de dados então uma outra ideia para a gente discutir mais para frente só como ideia mesmo tá nós estamos indo para o final tem que falar mais duas tecnologias muito interessantes para você que quer trabalhar com dado espacial quer trabalhar com mapa Open Layers também é um projeto baseado em JavaScript muito robusto para você implementar serviços de geolocalização serviços de mapeamento tá então Open Layers vale muito a pena considerar Open Layers para quem quer trabalhar com mapas quem quer colocar dados na internet quem quer fazer suas aplicações Open Layers o que isso tem a ver com BI é em vez de eu colocar só um relatório em vez de eu colocar só um gráfico em vez de eu colocar só um dashboard eu vou agregar um mapa no meu dashboard e Open Layers é para você fazer isso para você trazer mapas para dentro dos seus relatórios mapas para os seus dashboards uma outra ferramenta também baseada em JavaScript é Leaflet Leaflet ela é poderosa também alguns não consideram tão robusta em termos de potencialidade mas ela ela é muito robusta é muito é muito flexível Leaflet é uma outra ferramenta interessante para quem quer fazer mapeamento tá rapidamente estamos acabando pessoal aproveite as fontes de dados que nós temos disponíveis acho que muita gente já conhece o Open Street Map Open Street Map é um mapeamento colaborativo gente então a gente tem muita informação disponível no Open Street Map que você pode usar à vontade tá ah mas não tem tudo você pegar Rondônia por exemplo não é tão tão atualizado como São Paulo porque é um mapeamento colaborativo depende da colaboração das pessoas mas tem muito dado no Open Street Map muito 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 dado tá você pode usar que é aberto já conhece a infraestrutura nacional de dados espaciais se não conhece acesse o site ind.gov.br lá tem uma parte chamada catálogo de geosserviços se você rolar a página tem mais coisas para baixo você vai ver uma lista de instituições do governo brasileiro que já possuem geosserviços que já disponibiliza para você o WMS o WFS e você pode usar eles para pegar dados para as suas aplicações de BI tá os limites municipais por exemplo e outras coisas mais uma infraestrutura que foi criada em 2008 pessoal então tem muita coisa lá disponível já conhece a infraestrutura nacional de dados abertos dados abertos é um conceito muito legal muito legal mesmo porque o dado aberto é assim você pode pegar e usar o dado para o que você quiser inclusive para fazer uma aplicação e vender talvez a única coisa que você precisa fazer é citar a fonte do dado mas você pode fazer o que você quiser com o dado gerar um novo produto tem várias instituições do governo que colocam dados abertos várias esses dias por exemplo eu estava estou trabalhando num projeto junto com a Raíssa que está palestrando agora de regularização com o diário do Tribunal de Contas do Estado eu montei nós montamos a nossa primeira base só com dados que nós pegamos na INDI e muitos dados que nós pegamos na INDI nem todo o dado da INDI é aberto são públicos mas não é aberto aqui o dado é aberto você pega e faz o que você quiser com ele sem burocracia sem mandar ofício sem nada vale muito a pena muito mesmo e uma outra coisa muito muitíssimo legal é a API de serviço de dados do IBGE aqui só está mostrando três a página é maior gente tem API para um monte de coisa API para nome geográfico API para localização API para um monte de serviços dos dados coletados pelo IBGE então vale muito a pena você agregar esses dados nas suas iniciativas de Business Intelligence também aqui as referências principais que eu usei além dos sites que já estão colocados os links as referências para quem quiser estudar mais academicamente então é isso pessoal gel BI você agregar o dado gel espacial no seu Business Intelligence e as ferramentas para você usar isso potencializando a aplicação e sobretudo usando postres e postgis está aí o meu contato eu agradeço muito a presença de vocês fico à disposição hoje e outros dias também quem quiser o meu e-mail é esse aí muito obrigado pela presença e aí e aí e aí